Na política, ninguém perdoa uma traição. E o governador do Rio, Wilson Witzel, não será perdoado nas urnas. Pode anotar. Quando era candidato, não saía da aba de Flávio Bolsonaro e se elegeu no rastro da popularidade do pai dele. Essa semana, ele pediu impeachment do presidente. É visível a ambição do governador Wilson Witzel. Esse já foi mordido pela mosca azul. Ele está completamente fora da realidade e já coleciona vários episódios humilhantes. O último foi ontem, dia 28 de fevereiro. Ele desistiu de participar de um evento nos Estados Unidos porque só tinham seis pessoas na plateia. Esse já perdeu a noção do ridículo. Agora perde a noção política, achando que tem chances de concorrer à presidência da República. Deveria estar cuidando do Estado que o elegeu. O Rio está cheio de problemas e a sua maior autoridade ainda não disse a que veio. Só pensa numa eleição que vai acontecer em 2022. Delírio de amador, né? E para seu governo, senhor Witzel, o único amador que deu certo no Brasil foi o Aguiar, fundador do Bradesco. Para quem não sabe, amador era o nome dele.